Nós adicionamos o componente equipe e agora é o momento de adicionar a nossa nota de atendimento. Eu posso sim colocar a nota de atendimento depois do componente equipe, mas já já eu vou explicar para vocês por que eu vou fazer de uma outra forma. Essas informações que estão dentro da opção falar com a gente, que é encaminhar a mensagem e mandar o cliente para o atendimento humano, é a mesma coisa que vai ocorrer dentro dessa opção, que é o submenu que o cliente tem a tabela de preço, ou ele pode ir direto falar com o agente sem receber a tabela de preço. É a mesma coisa que vai acontecer dentro do suporte, mesma coisa que vai acontecer dentro do financeiro. A única coisa que vai alterar é a equipe. Então, para não ficar configurando várias vezes, eu vou mostrar um recurso para vocês, uma possibilidade, que é apenas arrastar o componente. Vou minimizar só para a gente melhorar a visualização. E primeiro eu vou expandir essa opção falar com o agente. E agora eu vou selecionar o componente e vou arrastar, posicionando aonde eu desejo que ele fique. Lembra que quando eu movimentei componentes lá no início do fluxo, eu movimentei, eu mudei o lugar do componente. Então, vou fazer o mesmo com a equipe. Dentro dessa opção falar com o agente, eu desejo mandar para a equipe comercial, então vou deixar da mesma forma. Vou minimizar para melhorar a visualização. Vou expandir a opção suporte. Vou fazer o mesmo processo. E dentro de financeiro também. Mas dentro de suporte financeiro, as equipes precisam ser as respectivas equipes. A equipe de suporte e a equipe de financeiro. Então, eu vou selecionar e editar esses componentes. Vou selecionar equipe. Vou alterar. E vou alterar dentro de financeiro também. Agora, a única coisa que está faltando é a nossa nota de atendimento. Eu posso colocar a nota logo abaixo do componente equipe. Mas vejam que nós temos vários componentes equipe. Então, nós precisaríamos adicionar várias notas de atendimento. Não tem nenhum problema quanto a isso. Porém, caso você tenha necessidade de alterar a nota, você precisaria editar dentro de cada uma das opções. Editar todas as notas de atendimento. Então, eu vou utilizar um recurso para que a gente adicione no fluxo só uma única nota de atendimento que sirva para todas as opções. Então, eu vou minimizar os menus para ficar melhor a visualização. Então, eu vou colocar primeiro a nota. A nota vai aparecer 24 horas. Mesmo que o seu fluxo seja um fluxo só de horário comercial, coloque a nota 24 horas. Porque o atendimento, ele começa sempre no horário comercial, mas ele pode encerrar no fora de horário. 18h1, 18h2. E para que o cliente não fique sem receber a pesquisa de satisfação, sempre coloque a nota para aparecer 24 horas. Limite da mesma forma, como vocês já sabem. A gente precisa colocar um limite de inatividade. Depois, a gente volta ajustando. Seria interessante colocar uma finalização. Eu tenho essa finalização aqui, essa opção do menu, a opção finalizar atendimento, que é encaminhada 24 horas. Eu poderia, sim, encaminhar o meu cliente para essa opção. Como eu quero mostrar uma outra possibilidade para os clientes que não vão ter essa opção finalizar atendimento, e para os clientes que querem mandar mensagens de finalização distintas, eu vou configurar uma outra finalização para colocar aqui. Então, eu vou selecionar qualquer um desses componentes e depois a gente volta para alterar. Nota está de 1 a 5, mas vocês podem personalizar. Vocês podem alterar a numeração. Eu adicionei a minha mensagem, agora eu vou salvar no canto inferior direito. Não estou conseguindo visualizar a nota de atendimento, mas é por conta que a opção financeira está selecionada. Então, se eu expandir aqui a visualização, eu estou vendo que a minha nota de atendimento ficou dentro da opção financeira. Mas não tem problema, basta eu selecionar, arrastar, posicionar como eu já havia informado, e eu quero deixá-la fora. Então, eu coloquei ela aqui. Vou excluir essa nota. Não era a minha intenção duplicar. E eu vou colocar o ir para depois dos componentes equipe. Então, eu vou selecionar no canto esquerdo da tela o ir para. E vejam que dentro de ir para, eu tenho que mandar o cliente para a nota de atendimento. Não está aparecendo aqui dentro. Por isso que eu preciso do componente âncora, para que eu consiga mandar o meu cliente para a nota de atendimento, para essa nota. Porque nem todo componente aparece aqui dentro como opção para redirecionamento. Sempre que isso acontecer, não só no componente ir para, também nos redirecionamentos que a gente viu por inatividade, vocês podem utilizar o recurso do componente âncora. Então, no canto esquerdo da tela, vou selecionar a âncora. Basta escolher um nome para a sua âncora. O nome da minha vai ser nota de atendimento. Como todo o nosso fluxo está sendo configurado como um fluxo 24 horas, eu não vou selecionar horário ou exceção para a âncora também. E vou salvar no canto inferior direito. Novamente, ficou dentro de financeiro, mas sem problema, a gente pode arrastar e posicionar. Lembrando, vocês devem colocar antes do componente para onde vocês querem encaminhar o cliente. E agora sim, a gente vai colocar o ir para. A âncora já está aqui, vou selecionar. Agora é só arrastar e posicionar abaixo dos outros componentes de equipe. Então, já ajustei, já posicionei. Então, toda vida que o meu cliente encerrar o atendimento dentro de uma equipe, ele vai ser encaminhado para essa nota de atendimento. E agora eu quero colocar uma finalização para que depois de responder a nota, ele possa ser finalizado. Então, no canto esquerdo da tela, vou selecionar finalizar atendimento. Nós já vimos como configurar uma finalização, então vou apenas preencher. Eu coloquei a minha mensagem, vou salvar no canto inferior direito. A minha mensagem não está aparecendo abaixo de nota de atendimento, mas como eu já havia mostrado, provavelmente eu estou com outra opção selecionada. E eu arrastei e posicionei. Vou excluir lá em cima para não ficar duplicado. Então, agora a gente vai realizar os ajustes. Nós já configuramos o nosso fluxo, mas a gente vai realizar aqueles ajustes de redirecionamento quando o cliente não responde dentro do tempo esperado. No caso da nota de atendimento, eu quero encaminhar o cliente para uma finalização, mas eu não quero mandar essa mensagem de finalização. Eu poderia mandar o cliente para essa finalização, mas eu não quero colocar essa mensagem, eu quero outra mensagem. Então, eu vou configurar outra finalização. Eu coloquei que o atendimento do meu cliente foi finalizado por falta de interação. Então, agora eu vou salvar no canto inferior direito, e vou redirecionar o meu cliente para essa finalização quando ele não responder dentro do tempo esperado. Mas vejam que dentro de redirecionamento, eu não tenho como mandar para essa finalização, para esse componente. Então, eu vou utilizar uma âncora. Eu adicionei a âncora finalização falta de interação. E agora eu vou dentro de nota de atendimento. Vou encaminhar o cliente para essa âncora. E quando o meu cliente responder a nota dentro do tempo esperado, ele vai direto para essa finalização. Ele não vai receber a outra finalização, a outra mensagem, porque ele já foi finalizado, a sessão já foi encerrada. Mas quando ele não responder dentro do tempo esperado, ele vem para essa âncora, ele é encaminhado para essa âncora, e vai receber essa última finalização. Agora nós vamos alterar dentro dos menus. Eu vou minimizando aqui as opções para ficar melhor de visualizar. Vou alterar dentro desse menu, tabela de preço. Quando o cliente passar 30 minutos e não responder, eu vou mandar ele para uma opção que direcione ele para o atendimento humano. Então, eu vou encaminhar ele para a opção falar com um agente. Sempre lembrar de salvar no canto inferior direito. Próxima opção é o submenu comercial. Fiz a mesma coisa e mandei ele para a opção falar com um agente. E agora o meu menu principal. No meu menu principal, eu posso escolher para onde eu quero encaminhar. Ou eu posso encaminhar para a opção suporte, ou para a opção comercial. Eu também vou mandar para a opção falar com um agente dentro do comercial. Mas fica a critério de vocês. E dentro da entrada de dados, a gente também tem o redirecionamento. Então, eu vou selecionar. E eu vou mandar para o componente que vem em seguida. Então, quando o cliente não responde à entrada de dados, eu vou encaminhar o cliente direto para o menu. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo, eu coloquei o cliente para ser encaminhado direto para o menu principal. Vamos observar o fluxo. Sempre analisando aquilo que a gente está construindo. Eu acabei de dizer que quando o meu cliente não responder à entrada de dados, ele deve ir direto para o menu principal. Então, ele estaria pulando essa mensagem, que é justamente a mensagem de fora de horário. Então, no fora de horário, caso ele não respondesse à entrada de dados no tempo correto, ele não seria avisado de que a empresa está no fora de horário. Então, eu vou pegar essa mensagem e vou colocar antes da entrada de dados. Como é que eu faria caso eu quisesse que o meu cliente fosse encerrado no fora de horário? Eu precisaria colocar apenas uma finalização depois da mensagem de fora de horário. Então, quando ele recebesse a mensagem, depois da mensagem ele ia ser finalizado. Caso você queira adicionar um outro tipo de redirecionamento, um outro menu exclusivo para o fora de horário, basta adicionar esse menu abaixo da mensagem de fora de horário e ajustar os horários dos componentes. Da mesma forma que a nota de atendimento, caso você queira que o cliente receba a mesma mensagem de finalização, tanto quando ele responde dentro do espaço de tempo correto, como quando ele não responder, você quer que nos dois casos o cliente receba a mesma mensagem, você pode excluir essa segunda finalização e adicionar a âncora de falta de interação ou com outro nome, antes dessa primeira finalização. Então, quando ele responder da forma correta, a âncora não vai fazer diferença, ele passa direto para a finalização. E quando ele responder dentro do tempo incorreto, ele vai ser encaminhado para a âncora, que vai estar aqui entre a nota e a finalização, e ele vai ser encaminhado para essa primeira finalização. Então, o fluxo é de vocês e vocês podem configurar da forma como vocês acharem melhor. Esse é apenas um modelo. O último aviso, a gente configurou o nosso fluxo, a gente concluiu o nosso fluxo, vou salvar no canto inferior direito. Então, último aviso, última dica para vocês. Se vocês querem que o cliente espere o atendimento dentro da equipe, como foi o caso que a gente fez aqui, vocês precisam fazer uma configuração lá dentro de equipe, para que ao chegar na equipe que não tem ninguém logado, porque está no fora de atendimento, ele não seja encerrado. Então, a gente vai agora lá para a configuração equipes. Canto esquerdo da tela, vou selecionar configurações, equipe, e eu vou selecionar a equipe comercial, que é uma das equipes que eu tenho lá dentro do meu fluxo. Vou editar. E o que é que eu vou precisar ajustar dentro de equipe? Eu tenho aqui essa mensagem de nenhum agente disponível, isso tem explicado de forma detalhada no vídeo de configuração de equipe, mas aqui eu vou explicar para vocês esses pontos específicos. Quando o cliente chega no equipe que não tem ninguém logado, o padrão da plataforma é mandar a mensagem de nenhum agente disponível e encerrar esse atendimento. Mas eu não quero que o atendimento seja encerrado, eu quero que o cliente fique aguardando o atendimento até o dia seguinte ou até a segunda-feira, depois do final de semana. Então, o que é que a gente precisa fazer para isso ocorrer? Nós precisamos selecionar a configuração de atendimento offline. Isso significa que quando o cliente for direcionado para uma equipe que não tem ninguém logado, ele recebe a mensagem de nenhum agente disponível e depois ele vai ficar lá aguardando por conta do atendimento offline, deixa o cliente aguardando na espera da equipe, mesmo que não tenha ninguém logado. Caso você tenha, Alice, eu não estou conseguindo selecionar o atendimento offline, talvez você tenha configurado anteriormente um transbordo, que é justamente quando a gente opta por transbordar o cliente para uma outra equipe quando ele for encaminhado para uma equipe que não tem ninguém logado. Como ou o cliente é transbordado ou o cliente fica na espera, uma configuração anula a outra, se você está com o transbordo selecionado, a plataforma não vai deixar que você selecione o atendimento offline. Então, o correto, dependente de qualquer coisa, é que você retire o transbordo e você habilite o seu atendimento offline. Se o atendimento offline já está habilitado, valide-se se realmente o transbordo está vazio, certo? Então, realmente você precisa estar sem transbordo. E outro ponto é o tempo de espera. O que é o tempo de espera? Ele vai definir um determinado espaço de tempo para que o cliente fique na espera e quando esse tempo for atingido, o cliente vai ser também transferido para a espera de uma outra equipe. O tempo de sessão, ele define o tempo que o teu agente e o teu colaborador podem permanecer em uma conversa sem que haja interação de ambas as partes. Então, nesse caso, eu coloquei três dias. Então, o meu cliente pode permanecer dentro de uma equipe por três dias sem interação, sem que ele interaja e sem que ninguém interaja com ele. Então, caso o meu cliente chegue na sexta-noite, ele consegue ir até a segunda-feira na espera para na segunda-feira receber o atendimento. Então, se você quer fazer aquela configuração de aguardar na espera, no fora de horário, você precisa fazer esses ajustes, tá? Essa mensagem de nenhum agente disponível, o cliente sempre vai receber. Então, é interessante que você altere. Não temos agentes logados no momento, mas você será atendido no nosso horário comercial. E depois você coloca o seu horário comercial para que o cliente fique ciente. Então, essa configuração, ela precisa ser replicada em todas as equipes que você utilizou no seu fluxo. E depois que você concluir a configuração do seu fluxo, você já pode ir lá dentro de canais e vincular esse fluxo a um dos seus canais, ao canal da sua preferência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal. E não esquece de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto